Isso é que eu acho que criou todo esse barulho, enquanto eu estava lá fora, fui representar o Brasil lá fora, onde nós estamos muito bem avaliados. Pessoal, a gente já começou o vídeo com esse burro rindo aí, porque ontem, por coincidência, a gente postou um vídeo mostrando que todas as redes de televisão do mundo modera um destaque para o indiciamento do Bolsonaro como genocida, charlatão e tudo aquilo que o relatório da CPI trouxe. Então esse vídeo nosso que pegou 194 mil visualizações no Facebook, 64 mil visualizações no YouTube, então é um escárnio o Paulo Guedes dizer que a imagem do Brasil está boa do exterior. Eu vou passar só o trechinho da BBC aqui e depois a gente segue fazendo análise dessa fala conjunta do Bolsonaro com o Guedes. Documents, incitement to crime, these are just some of the challenges being recommended by a damning parliamentary inquiry into President Bolsonaro's handling of the coronavirus pandemic in Brazil. O auxílio Brasil atender a 16 milhões de famílias com um conceito que já no início da campanha política o presidente tinha, nós defendíamos, nós defendíamos uma renda básica, um conceito de renda básica, justamente de proteção social. Isso aqui é uma cara de pau muito grande, né? Porque eles se vendem agora como os defensores dos programas de renda básica e tal. E o Bolsonaro foi a vida inteira radicalmente contra esses programas, sempre lutou contra esses programas, né? Quando ele era deputado federal. E agora mesmo, já no comando do país, na presidência, quando houve o debate sobre a criação do auxílio emergencial, eles fizeram muito corpo mole, o governo apresentou uma proposta de 200 reais, um auxílio de 200 reais, que depois o Congresso acabou ampliando e tal. Vou passar uns vídeos aqui pra refrescar a memória do pessoal, tá? Do Bolsonaro deputado falando sobre esse assunto. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, tido eleitor na mão e com o diploma de burro no bolso, pra votar no governo que tá aí. Só pra isso, mais nada serve aqui, então, essa política nefasta do governo, de bolsas, em especial do bolso acarinhoso. Por exemplo, foi o único a votar contra a proposta e melhor condição do Antônio Carlos Magalhães, que criou o Fundo de Combate à Pobreza. O que um programa como esse só acabou de criticar é reconhecido internacionalmente, por outros países do mundo, como uma forma de redistribuição de rendas e responsável por tirar uma quantidade enorme da população brasileira que tava abaixo da linha da pobreza e colocar acima da linha da pobreza. E a Bolsa Família é uma mentira. Você no Nordeste não consegue uma pessoa pra trabalhar na tua casa. E é isso. Então, enquanto todo mundo lá fora tá vendo o resultado, um avanço do Brasil, vacinou 90% da população, a pandemia tá sendo abatida pelo avanço. Esse trecho também é de uma cara de pau, né? É de achar que a gente não tem memória nenhuma. Eu vou passar aqui uns trechos pra vocês do Bolsonaro sabotando, desde lá de quando foram feitas as propostas pela Pfizer, que ele negou ali no segundo semestre de 2020 várias propostas, né? Pra gente já começar a vacinação no final do ano. E ele desenhava das vacinas o tempo inteiro, né? Uma monstruosidade o que ele fez. Então, o pessoal tem que assistir isso aqui de novo. Muita gente indo pra lá tomar... Estou com Covid! O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, o mercado consumidor de qualquer coisa é enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender pra gente? Por que que eles, então, não apresentam documentação na vida? Verdade. O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Vai comprar vacina! Só falando aqui na casa da tua mãe! No final de contas, não tá nada comprovado cientificamente com essa vacina ainda. A pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. Vai inocular algo em você. Eu não vou tomar! Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Pelo que eu sei. E essa pesquisa que eu faço, faço na praia, faço na rua, faço em tudo quanto é lugar. Então, essa de 50% é uma boa, não? Não, não, não. Ou seja, ele distorceu o tempo inteiro informações sobre eficácia, sobre a vacina. Por exemplo, esse dado de 50% aí, né? Só que ele não fala do dado que a vacina evita mortes e internações em casos graves. Porque esse dado de 50% era só pra você não pegar o vírus, né? Agora, ela praticamente era 90%, praticamente, a redução de internações e mortes. Então, é um mentiroso, um ser abjeto, né? Mas vamos continuar aqui. A pandemia foi devastadora. Foi no mundo inteiro, foi devastadora. Então, é natural que os mais jovens, do Tesouro, da Secretaria da Fazenda, que eles falem, ó, não, não, vai furar o teto, vai furar o teto. E é natural que a política queira furar o teto e gastar mais. Quanto mais próximo da eleição, mais furar teto tem. É natural, né? Todo mundo quer ganhar a eleição, todo mundo quer gastar um pouco. Então, você vê que ele assume mesmo que esse aumento no auxílio pra 400 reais e também o novo auxílio lá dos caminhoneiros é tudo pra ganhar a eleição mesmo, né? Ele fala que abertamente, ele não esconde absolutamente nada. E eu queria chamar atenção pra primeira parte da fala dele, em que ele diz que a pandemia foi devastadora, né? Não sei o que. Guedão, e aí? Como é que faz, né? Porque o seu chefe não falava isso, né? O tempo inteiro sempre desdenhou da pandemia e tal. Vamos até colocar, relembrar também alguns trechos aqui. Mas a Covid pode provocar mais de 200 mil modos presentes no país. Qual país? No Brasil, se tiver o mesmo... 200 mil? Sim, porque se for 1% da população que pegaram e fizeram o cálculo e a projeção... No mundo todo, chegou umas 20 mil, se eu não me engano. Eu queria que fosse zero. Ele deve ter uma adivinhação. 200 mil. A questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? O 1, no meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus. Então vocês viram, né? O Bolsonaro errou todas as previsões que ele fez. Por quê? Porque é um picareta. No fundo é isso, né? Um cara despreparado, fala pelos cotovelos, né? Sem medir o impacto das palavras dele. É o fim do mundo, né? Mas aqui a gente vai botar sempre... Vocês vão ver esses vídeos aqui sendo repetidos. E tem muito mais que isso. Tem um estoque aqui que, se eu for mostrar tudo... A gente fica até amanhã. Então é isso, pessoal. A gente volta hoje ou amanhã com mais um vídeo. O senhor pediu demissão em algum momento nessa semana? Eu não pedi demissão. O senhor pediu demissão em algum momento nessa semana? O senhor pediu demissão em algum momento nessa semana? O senhor pediu demissão em algum momento nessa semana? O senhor pediu demissão em algum momento nessa semana?